Abertura Olá, boa noite. Eu sou Beatriz Albuquerque e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer assinou hoje o decreto que autoriza o início dos estudos para a capitalização da Eletrobras. O texto vai ser publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. A expectativa do governo é que a capitalização da estatal aconteça ainda este ano. O presidente Michel Temer publicou um vídeo nas redes sociais sobre o assunto. Vamos acompanhar. Acabei de assinar um decreto que autoriza o início dos estudos para a capitalização da Eletrobras, tão logo o projeto seja aprovado pelo Congresso Nacional. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, explicou que o decreto autoriza apenas os estudos e que a capitalização da Eletrobras só será feita após o Congresso Nacional aprovar a medida provisória publicada no ano passado pelo governo e que atualmente aguarda a aprovação na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Para o ministro, a capitalização é essencial. Isso permite o início de estudos, estudos que são necessários, até porque, eu repito, a Eletrobras tem que ser capitalizada. A Eletrobras tem que ser capitalizada. O que nós entendemos? Que o ideal, o mais correto, nesse momento, é que essa capitalização aconteça através de recursos da iniciativa privada. E é por isso que nós vamos nos dedicar, porque, em caso contrário, o governo terá, no ano que vem, fazer essa capitalização e serão aí 10, 15 milhões a mais retirados da saúde, da educação, da segurança pública, coisa com a qual nós não concordamos. Por isso, repetimos que a capitalização é necessária, até mais do que isso, que essa capitalização é imprescindível para que a Eletrobras cumpra com as suas funções e atenda às necessidades da população por ela atendida e do crescimento econômico que o Brasil está vivenciando. Entrou em vigor a lei que aumenta a pena para o motorista que dirigir embriagado. Agora, a punição será mais rígida para o condutor que cometer homicídio ou causar lesão grave ou gravíssima no trânsito. A partir de agora, o motorista embriagado que cometer homicídio culposo no trânsito, ou seja, quando não há intenção de matar, pode pegar de 5 a 8 anos de prisão. Antes, a pena de prisão variava de 2 a 5 anos. Além disso, para esse crime, a lei também proíbe o motorista de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo novamente. Já no caso de lesão corporal grave ou gravíssima, a pena de prisão, que variava de 6 meses a 2 anos, agora será de 2 a 5 anos, incluindo também a possibilidade de suspensão ou perda do direito de dirigir. A nova lei também tipifica como crime de trânsito a participação em corridas em vias públicas, os chamados rachas ou pegas. O presidente Michel Temer participou na manhã de hoje, aqui em Brasília, das comemorações pelo Dia do Exército. A data marca a união de negros, índios, brancos e mestiços para expulsar os invasores holandeses de Pernambuco. Em mensagem lida durante a cerimônia, Temer destacou que o papel das Forças Armadas vai além da defesa do território. No início da cerimônia, o presidente da República foi recebido com honras militares e passou a tropa em revista. A comemoração do Dia do Exército em Brasília contou com a presença de outras autoridades, como o ministro da Defesa, general de Exército, Joaquim Silva e Luna. Foram entregues com decorações da Ordem do Mérito Militar a mais de 350 pessoas, incluindo militares e civis, que contribuíram para a instituição. Em 19 de abril de 1648, em Pernambuco, índios, negros, brancos e mestiços se uniram para expulsar os holandeses. Com a vitória na Batalha dos Guararapes, o Exército Brasileiro escolheu a data para comemorar o Dia da Instituição. Em mensagem presidencial lida durante a cerimônia, Michel Temer destacou que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica desenvolvem ações que vão além da proteção de nossas fronteiras. No semiárido nordestino, onde distribui água. Indo além, Vistoria Presídios constrói e recupera vias de transporte, socorre atingidos por calamidades e participa de missões de paz da ONU. O desfile militar contou com a presença do Batalhão da Guarda Presidencial, dos Dragões da Independência e a Bateria Caiena, com os uniformes históricos. O Exército conta hoje com mais de 120 mil militares, que atuam em 320 operações anuais, entre elas, a proteção de 17 mil quilômetros de fronteira. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, esteve hoje em Campo Mourão, no Paraná, onde se reuniu com dirigentes de uma cooperativa agroindustrial, que tem representantes de 71 municípios dos estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Na visita, foram discutidas as restrições da União Europeia à importação de aves brasileiras. 20 frigoríficos brasileiros foram proibidos de exportar frango para o bloco europeu. A decisão começa a valer em 15 dias. Em resposta, o governo brasileiro anunciou que vai recorrer à decisão na Organização Mundial do Comércio. O Ministério da Agricultura vai propor um painel, quer dizer, o governo brasileiro vai propor um painel, para que a gente possa discutir essa questão das cotas, porque nós estamos sendo penalizados. Aí há, vamos chamar assim, uma proteção por parte de saúde, que a gente põe uma interrogação, e uma proteção de mercado que a gente não quer mais aceitar e tem que brigar pelo espaço, pelo mercado, conforme o mercado mundial preconiza e diz que deve ser um mercado livre entre os países. Ainda de acordo com o ministro, 58 médicos veterinários vão ser alocados no Paraná para resolver problemas de fiscalização. O Brasil é o maior exportador de frango do mundo e a União Europeia é o nosso principal comprador. O bloco é responsável por 11% do valor do frango vendido do Brasil ao exterior, segundo dados do setor. E termina agora essa edição do Repórteria NBR. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. A nossa programação também está disponível na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti